Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra tirá-la de mim O que ele tem e que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas a mostrando não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele ver carinho eu ligo ternura Se ele ver afeto eu ligo a pensar E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender eu lhe dou liberdade Se ele julgar o prazo eu ligo o amor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levar de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu ligo o amor Se ele der carinho eu ligo ternura Se ele der afeto eu ligo afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender eu ligo a liberdade Se ele julgar o pranto não ligo a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Por favor, uma festa bonita, hein, Vicente? Estou até emocionado de poder estar com vocês De novo, sempre estava na estrada Mas hoje é um dia diferente de poder compartilhar este DVD Este hijo que nasce esta noite Este hijo está muito bonito Para nós é um prazer muito grande também, Vicente Vocês são grandes amigos de muitos anos já Parceiros de estrada, de luta, né? De muitas coisas boas A gente já dividiu muitas canções Quantos arranjos bonitos Que a gente já fez juntos, né? Los Castillos sempre aí com a gente Para a gente é um grande prazer estar Nesta noite maravilhosa Comemorando os 18 anos de Los Castillos no Brasil Nós batemos palmas para esta família realmente talentosa e maravilhosa Vamos fazer uma... Vamos juntar aí agora as vozes Para ver o que quiser